César Marginas Teu cheiro tá grudado aqui no meu colchão Como é que você quer que eu não te ame? Se ainda lembro do teu cheiro de hidratante monange Como é que você quer que eu não chore? Se ainda lembro do seu cabelo com cheiro de neutro Me deixou, não pensou como eu ia ficar Infelizmente você foi tão dura Vai sair, vai beijar, vai ficar, vai voltar Por que não esqueceu teu perfume da natura? Te vi passando e vi que ainda não te soube Imaginei, imaginei, se vou te ter outra vez Meu Deus do céu, não dá pra te esquecer não Teu cheiro tá grudado aqui no meu colchão Como é que você quer que eu não te ame? Se ainda lembro do teu cheiro de hidratante monange Como é que você quer que eu não chore? Se ainda lembro do seu cabelo com cheiro de neutro Me deixou, não pensou como eu ia ficar Infelizmente você foi tão dura Vai sair, vai beijar, vai ficar, vai voltar Por que não esqueceu? Ei! Como é que você quer que eu não te ame? Se ainda lembro do teu cheiro de hidratante monange Como é que você quer que eu não chore? Se ainda lembro do seu cabelo com cheiro de neutro Me deixou, não pensou como eu ia ficar Infelizmente você foi tão dura Vai sair, vai beijar, vai ficar, vai voltar Por que não esqueceu meu perfume da natura? Talvez você foi tão dura